O meu nome é Sofia Pereira, sou investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica, no Porto. Faço parte da equipa do projeto FITO-SUDOÉ, que é um projeto que tem como objetivo a recuperação ou qualificação de zonas e de solos degradados. Este projeto é um projeto que contempla vários parceiros da zona SUDOÉ, nomeadamente de Portugal, de Espanha e de França, onde foram estabelecidos diferentes campos experimentais e aplicadas a diferentes fitotecnologias. Um dos campos experimentais em Portugal é na Mina da Borralha, que é um local que está contaminado com montais pesados, nomeadamente com elevados teores de cobre. Foram implementados diferentes campos experimentais com duas espécies diferentes, neste caso o girassol e também o pópolos. No primeiro ano foi feita a plantação do girassol e a sua recolha para verificarmos se a aplicação das fitotecnologias utilizadas, que foram neste caso a aplicação de bioinóculos e também a utilização de cultivo de leguminosas em parceria com as espécies alvo, verificar se a qualidade do solo e se os teores em metais foram alterados. Estamos no último ano do projeto, neste momento estamos a proceder à segunda amostragem, ao segundo ciclo de cultivo do girassol e também a recolher alguns parâmetros referentes ao pópolos para verificarmos a eficiência da aplicação das fitotecnologias em solos degradados.